Se você me pediu pra sair da sua vida Me explica por que tanto boa noite, tanto bom dia Eu não sei o porquê você me quer por perto Se tá com saudade ou é só vontade de alimentar o seu ego Só sei que pra te esquecer depende mais de você do que de mim Então, só faz o que eu vou te pedir Fala mal de mim, diz que eu não tenho asmanha Que o meu peixe é ruim, que eu sou fraca na cama Não me liga mais, some de uma vez Faz um favor pra mim e me trata como ex Fala mal de mim, diz que eu não tenho asmanha Que o meu peixe é ruim, que eu sou fraca na cama Não me liga mais, some de uma vez Faz um favor pra mim e me trata como ex Eu não sei o porquê você me quer por perto Se tá com saudade ou é só vontade de alimentar o seu ego Só sei que pra te esquecer depende mais de você do que de mim Então, só faz o que eu vou te pedir Fala mal de mim, diz que eu não tenho asmanha Que o meu peixe é ruim, que eu sou fraca na cama Não me liga mais, some de uma vez Faz um favor pra mim e me trata como ex Fala mal de mim, diz que eu não tenho asmanha Que o meu peixe é ruim, que eu sou fraca na cama Não me liga mais, some de uma vez Faz um favor pra mim e me trata como ex Que o meu peixe é ruim, que eu sou fraca na cama Não me liga mais, some de uma vez Faz um favor pra mim e me trata como ex Me trata como ex Me trata como ex